Maneiro! Gostei do rumo que isso tá tomando. Uga, uga, uga! Uga, uga, uga! Quebrando coisas e fazendo armas perigosas? Eu admito, tô intrigado. Não! Pode crer, muito legal. Esse cara tem muito potencial. Com um pouco de treinamento, ele pode ser uma verdadeira força destrutiva. Murphy, estava me perguntando quando ia aparecer. Foi uma noite longa, Rodrigues. Então, o que estamos vendo aqui? Bom, o pessoal do laboratório ainda está terminando uns testes. Mas meu instinto diz que foi um roubo de gelo. Bizarro, né? Pode falar. Opa, calminha, amigo. Eu sou o Duncan e sou um grande fã do seu trabalho. O quê? Olha, eu não quero mudar o que você está fazendo, tá bom? Eu só quero fazer uma sugestão ou duas para ajudar, beleza? Uga! Uma torta disfarçada de armadilha? Obrigado! Uga! Excelente progresso, meu aprendiz. Eu escutei carne? Alguém está comendo meu lanche? Por favor, pare de comer meus pedaços enormes de carne. Lá, 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 lá. Não estou escutando você. Lá, 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 lá. Isso é sério, chefe. A polícia da Antártica não vai desistir. A minha cadeira. A minha lembrancinha. A minha escola. É o carro! É isso aí, cavernoso. Não esquece de esmagar todas as coisas favoritas do chefe. Interrompemos a programação para notícias de última hora da Antártica. Acreditamos que o iceberg em questão foi, na verdade, roubado. Então, se vocês virem o iceberg ou criaturas do gelo, liguem para o Pistas Frias. A gente vai ter que se esconder por um tempo, cavernoso. Eu não vou deixar esses policiais pássaros de smoking virem até aqui para acabar com a diversão. Cavernoso? Ah, isso não é nada bom. Duncan, o que você fez? Isso é pior ainda. Toda a escola está destruída. O parquinho está coberto de grafite. E o meu carro está quebrado. Não esqueça que a sua lembrancinha já era. Mas deixa eu explicar. Não. Desta vez você foi longe demais. Já chega de castigos. Chega de passas na hora do lanche como punição. Eu vou ligar para os seus pais. Não! Eu aguento qualquer castigo, mas ligar para minha mãe e para o meu pai? Isso não! Os meus pais não dão castigos. Eles preferem usar terapia de música.